A Italy Watch é distribuidora dos relógios Ferrari. São mais de 250 modelos. O relógio que você está procurando está aqui. Não perca tempo e venha correndo para cá. Você está procurando uma miniatura Burago, eles também distribuem com preço muito especial. Na escala de 1 por 18, você vai pagar só R$ 71,00. Gente, só R$ 71,00. Está procurando um carrinho com controle remoto, pilha. Olha só a variedade que você vai encontrar de carrinhos. E com esse aqui, R$ 35,00 com controle remoto. Vem correndo para cá e economiza. Quer um relógio também num preço muito especial. A Italy Watch, Avenida Paz de Barros, 492. O telefone é 291-5259. Vem correndo.